Agora nós vamos falar de um ponto bem importante que sempre gera dúvida também, que é a questão do direcionamento das vendas ou direcionamento da produção para qual banco, para onde eu devo mandar essa operação. E bom, vamos falar sobre isso, vamos para a tela aqui do computador. Vamos lá, vamos entender. Direcionamento de operação. Quando a gente está falando de direcionamento e só antes fazendo um adendo que é importante também, isso aqui é muito particular, ok? Tem algumas situações que a gente pode até passar uma opinião, mas a decisão final vai ser sempre de quem está ali na ponta, a decisão vai ser sempre sua, beleza? Então tem decisões que são particulares e essa é uma delas. Eu vou passar aqui algumas opiniões ou como você pode analisar isso para tomar sua decisão. Voltamos aqui. Bom, primeira coisa, analisar todos os pontos em conjunto. Por que eu estou falando isso aqui? Tem muita gente que faz o seguinte, olha, qual é a melhor comissão? A melhor comissão é o Banco X, então joga a produção lá para o Banco X. E nem sempre a melhor comissão é a melhor rentabilidade ou gera mais lucro ou faturamento para o correspondente. Eu vou explicar sobre isso que aconteceu até recentemente no produto FGTS. Tinha um determinado banco que ele tinha ou se apresentava como a maior comissão, o maior percentual de comissão do mercado. E tinha lá, se você olhasse só o percentual, realmente era o maior valor percentual de comissão. Em contrapartida, o valor liberado dessa operação nesse banco, o mesmo valor para o cliente que tinha a mesma situação, o valor liberado em um banco era X e nesse banco era um pouco menor. E aí, quando você fazia o cálculo de comissão, valor financeiro mesmo, que entra na conta do Corban, valor faturado, por esse banco trabalhar com um valor liberado menor, mesmo com um percentual maior pagando, ele gerava menos comissão ao Corban. Então, ou seja, nem sempre, somente analisando percentual de comissão, você vai chegar na conclusão correta do que gera mais comissionamento para a sua operação. Portanto, voltamos aqui a analisar todos os pontos em conjunto, porque na minha opinião não é só a questão de comissionamento. E vamos analisar quais são os pontos que a gente tem que analisar. Primeira coisa, percentual de comissão, super importante, por exemplo, você pega lá um percentual, um banco que está pagando 10, e um outro que está pagando 2, ou seja, isso aqui já está definido, correto? Mas agora, aqueles bancos que têm uma diferença não muito grande entre eles, aí vale uma análise um pouco mais criteriosa. Outro ponto aqui, o valor liberado ao cliente, justamente para essa situação que eu falei que foi recente, o maior percentual de comissão do mercado não gerava o maior faturamento ao Corban. Então, analisar o percentual com o valor liberado ao cliente, ver se isso realmente fica maior, ou seja, quanto vai entrar de comissão na sua operação, se realmente fica maior. Terceiro ponto, isso aqui também super importante, operacional do banco. Já teve anos que um determinado banco lá vai lá e lança uma comissão percentual maior, uma condição comercial mais interessante para o Corban. Inclusive, aconteceu isso na época do 5%, liberação não do 5% da margem de crédito, mas 5% do cartão. Quando aconteceu isso, teve bancos que lançaram lá a condição de cartão de crédito, uma condição comercial lá em cima, de cartão consignável, uma comissão lá em cima. E aí, muitos Corbans sabiam que tinha 2, 3 bancos ali que tinham muita expertise em cima daquela operação. A operação rodava bonitinho, mas apareceu um outro banco com uma comissão lá em cima. O que o correspondente fez? Foi lá para esse banco, gerou um monte de problema operacional e muitos contratos até não foram nem pagos. Então, tomem bastante cuidado com isso. A parte operacional do banco também é super importante, tanto quanto o quarto ponto que é a formalização do banco. Então, por exemplo, vamos lá que você sabe que você faz uma operação em um determinado banco e essa operação, ela roda muito bem, parte operacional, parte de formalização, não dá problema. Isso é um ponto muito interessante para se analisar. Até porque, quando a gente está falando de valores, que nem o aumento salarial, que é um momento onde os contratos não são de grande valor, ou seja, um a menos de percentual de comissão, às vezes não representa muita diferença financeira, às vezes vale mais a pena você trabalhar naquele banco que ele não tem a melhor comissão, mas tem a melhor parte operacional e a melhor parte de formalização. Então, analisem como um todo. E também vem a parte do risco financeiro. O risco financeiro aqui é a questão, principalmente agora, dessa nova regra do não me perturbe. Ou seja, busque bancos que tenha essa informação mais clara na hora da digitação ou da formalização para que você não seja penalizado depois, como aconteceu lá na época do SRCC, onde muito correspondente vendeu e não recebeu muita comissão. E também nessa parte de risco financeiro, vale a pena também entender aqueles bancos que repassam prejuízo para o correspondente, com reclamações, com falecimentos, enfim. Tomem cuidado ou analisem bem esses cinco pontos antes de começar ou tomar a sua decisão de direcionamento ali da sua operação. Bom, outra coisa, risco de centralização de toda a operação. Então, isso aqui eu vou até explicar um pouco melhor. Eu acho minha opinião como logista num primeiro momento, ok? Não estou falando aqui como marca. Como marca, eu poderia até te dar uma opinião diferente. Eu ia falar, olha, direciona para esse banco aqui que para a marca é melhor. Mas eu não estou falando aqui como marca. Eu estou falando aqui como um correspondente da mesma forma que você. Eu acho muito perigoso quando a gente decide arriscar tudo em um banco. Ou seja, a gente joga toda a nossa operação para uma determinada instituição financeira. Isso ao longo dos anos já se mostrou uma decisão não tão assertiva justamente porque existem os chamados erros sistêmicos, problemas sistêmicos. Existem várias situações que podem ocorrer dentro da operação que vamos lá que você tenha o azar de ter direcionado toda a sua operação para um banco que dá um problema sistêmico bem na época ali do pagamento das propostas. Onde as propostas estão indo para o INSS, estão averbando tudo mais. Hoje, com a averbação online, vamos lá que esse banco demore 2, 3 dias ali para corrigir esse problema sistêmico para a sua operação rodar normal. Como hoje a averbação é online, provavelmente você vai perder essa venda porque o seu cliente vai ficar bravo com você que não está liberando ali e vai tentar fazer com outro correspondente e a proposta vai bater lá e vai averbar. Então, ou num cenário mais otimista, você vai ter que pegar essa operação e digitar num outro banco para pagar a operação mais rápido. Então, eu não acho que seja interessante você direcionar toda a sua operação para um único banco. Eu acho que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, escolher aí pelo menos dois bancos e fazer um direcionamento um pouco para um, um pouco para outro, ou direcionar um 70-30 ou direcionar aí para três bancos. Enfim, eu só não acho tão inteligente ou tão seguro, não é nem inteligente, é seguro você direcionar toda a sua operação para um determinado banco. Se você falar com o Luciano perante marca, às vezes eu te falaria que é melhor, porque eu estou pensando na marca. Se você falar com o gerente do banco, muitas vezes o gerente do banco vai falar, não, joga tudo para cá que não tem problema. E aí, quando dá o problema, esse gerente some. Então, tome cuidado, não acho que é tão seguro você direcionar tudo, todas as suas vendas para uma única instituição financeira. Bom, agora no próximo ponto a gente vai falar sobre digitar ou não a sua operação, deixar represado já a venda realizada ou não. Vamos para o próximo ponto.